Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mostro para vocês um ônibus da aviação Itapemirim, do luxo ao lixo, numeração 5725. Esse ônibus sofreu um acidente na noite de sábado, dia 25 de setembro de 2021, quando ele fazia a linha Rio-Aipu no Ceará, acabou perdendo o controle e tombando. Essa foto que vocês estão vendo foi dez dias antes do acidente. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 203,6 da BR-101, no município de João Neiva, na região norte do Espírito Santo. O ônibus seguia a viagem com 27 passageiros. Nesse acidente, sete pessoas ficaram feridas. Felizmente, ninguém morreu. Vocês podem ver o estado que ele ficou depois que ele tombou. Eu pus esse título do luxo ao lixo porque não tenho nenhum registro dele se ele foi reformado ou se ele vai ser reformado e vai estar em operação na empresa de novo. Provavelmente sim. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo no Facebook e no canal do YouTube. Deixe o seu comentário. Vocês podem ver por outro lango como ele ficou depois do acidente, tombado. Graças a Deus, ninguém morreu nesse acidente. Só foi danos materiais e algumas pessoas feridas.